Interlina é fabricante de piso de madeira, então presta atenção, olha, porque carpete de madeira, gente, é uma maravilha, é limpo, é super bonito, né, estético pra colocar em casa, pra colocar no seu consultório, no seu empreendimento, na sua loja, enfim, vem pra cá porque eles são fabricantes, esse é um detalhe, é um grande diferencial. Nós fazemos diferença nessa hora, porque nós somos fabricantes, nós temos essa moldura aqui pra você ter uma ideia. Nós podemos fazer essa combinação porque nós temos alternativas a nível de carpete de madeira hoje. Ah, tá, aqui quais são os pisos que estão combinando? Aqui, na verdade, nós temos o IP e o palha, esses dois padrões, você pode olhar que os rodapés são da própria fábrica com todos os acabamentos. Aliás, gente, você não tem trabalho nenhum, eles te entregam tudo pronto também, tá? Isso já é colocado, né? Tudo colocado com manta, rodapé, olha, tem novidade, inclusive, tem uns pisos de madeira ali, ó. Nós temos esses padrões aqui, André, esses padrões aqui, olha... Jatobá, Martim... IP, palha, castanho e louro. O louro é lançamento, é esse do chão? Exatamente, olha que coisa muito bonita esse piso, esse piso tem muita saída porque, na verdade, é alternativa de couro hoje no mercado. Direto da fábrica ele vai sair por quanto? 26,60 colocado em três vezes sem nenhuma crescimo, isso que é importante. Olha que beleza, qualquer um desses que eu tô te mostrando aí também. Qualquer um desses padrões, isso já é com verniz naval, é um verniz que, na verdade, proporciona você usar qualquer tipo de sapato nesse piso que não vai marcar. Esse outro aqui é o turquesa ou o salmão? Justamente, olha que coisa muito bonita esse piso, né, André? Muito bonito mesmo. Muito bonita nível de alternativa de carpete de madeira. E fazer direto com a fábrica não vai ter trabalho nenhum. O trabalho é por conta deles, tá? Eles instalam aí pra você com manta, rodapé, vai pagar em três vezes a expressão de fábrica. Com todos os acessórios. Quem vai querer colocar carpete de madeira vai pensar duas vezes de jeito nenhum. Tem que correr pra interlínea, não é verdade? É, liga, pede um orçamentista, vocês vão lá fazer um orçamento? Nós vamos lá sem nenhum compromisso e esse preço já é colocado, com todos os acessórios, não tem mais nenhum acréscimo. De segunda às sexta-feira das 9h às 19h, no sábado das 9h às 14h, na rua Camargo 260, aqui no Butantã, o telefone qual é? 208-74-13. Corra pra internet, você tem uma ótima alternativa ali de carpete de madeira. Direto da fábrica. Corra.